A responsabilidade social nas empresas tem um peso de mais de 40% nas avaliações dos consumidores quanto à reputação de uma marca. No estudo foram ouvidos cerca de 55 mil consumidores de 15 mercados diferentes no mundo todo. Para esse professor e pesquisador que estuda o tema, o mercado mudou e as marcas precisam deixar claro a sua responsabilidade social. Além das marcas, o cliente também mudou. Quer pertencer a uma comunidade, a um grupo de pessoas onde possa se sentir seguro e confortável. As causas defendidas pelas empresas têm sido mais importantes, inclusive que os próprios produtos produzidos. As empresas hoje em dia estão tratando de mudar uma comunicação centrada em produtos, em atributos, a uma centrada em uma comunicação desde o valor. As empresas estão buscando causas, estão buscando causas que as transcendam, causas que sejam capazes de congregar a gente. O comércio ambulante legal foi tema de reunião. Uma iniciativa desenvolvida na Serra foi apresentada por Daniel Amadio, que é presidente do Sindilogias Bento e vice-presidente da Comissão de Combate à Informalidade da Fecomércio. Fomos direto no ponto, ou seja, o reflexo da criataria é o crime. Então, deixando muito claro e deixando a pessoa consciente, se você comprar do comércio informal mercadoria sem procedência, poderá estar alimentando a cadeia do crime. A gente trabalhar em cima também da conscientização do consumidor, aquele que consome esses produtos, que a gente sabe de origem duvidosa. Estamos contra os regularizados, então a gente quer também que aqueles que estejam não regularizados, que se regularizem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.